A balança comercial fechou a primeira semana de setembro com saldo positivo. O superávit foi de mais de 500 milhões de dólares, o que significa que o país exportou mais do que importou. As exportações somaram 791 milhões de dólares na média diária, valor 7,3% maior do que o registrado no mês de agosto. Entre os produtos mais exportados estão os semi-manufaturados, os manufaturados e os básicos. No ano, as exportações já superam 131 bilhões de dólares, com saldo positivo de quase 8 bilhões de dólares.